D-D-D-D-D-G-F-D-C, da caixa pro mundo porra N-Mix, o surfista da putaria É conecta, na esquerda, balança, ombrela, rebola, xereca, navinha e não para GFDC tá soltando o grave e o VN Mix mandando as braba Baile da caixa tá virando rave, hoje tem baile na minha quebrada Sinto meus causos, eu te levo pro beco e nossa buceta vou dar pirocada GFDC vai te pegar safada, vem inimigo que te pega danada Brota com o álcool, brota com o surfista que Deus oferece leitada na casa Já que o jet oferece leite, o menor dano e te manda um lembrete Tu toma piroca de cima pra baixo na checa da lara e vai tomar cacete Já que o jet oferece leite, o menor dano e te manda um lembrete Tu toma piroca de cima pra baixo na checa da lara e vai tomar cacete O anituto da cachorra da piranha vem se envolver Brota na mesma intenção, não se ilude bebê Entra pra dentro do carro que eu te mostro que é prazer Então desce com a Pereira, é cair, sobe com a Pereira, é cair Fica a vontade na minha piroca que o banco é de couro, vidro é fumê Desce com a Pereira, é cair Fica a vontade na minha piroca que o banco é de couro, vidro é fumê Sobe com a Pereira, é cair Fica a vontade na minha piroca que o banco é de couro, vidro é fumê No baila eu tô com esse louco, de copão na mão Impressionado com essa puta, rebola até o show Mas essa foi o BK que fez, só pra nós vem aqui cê cita Então saca, vá, 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 vou numa lávara Pega na pica Paca-me, 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 Paca-me na pica D-d-d-d-d-g-f-de-c, da caixa pro mundo, porra Vem e me diz, foi surfinça da putaria